Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima! Depois de 30 anos, volto aqui pra falar mais um pouquinho sobre o Instituto Federal. Me desculpem não estar gravando vídeo sobre o IEF, é que a gente tava passando por uma situação assim meio complicada, que eu não sabia o que ia acontecer, mas agora sim voltamos com tudo, com os assuntos sobre o Instituto Federal, porque eu sei que vocês amam e que vocês se sentem mais calmos quando vocês me escutam falar sobre o IEF, sobre a minha experiência, sobre como é o Instituto Federal, enfim. Peço desculpas primeiramente por esse cabelo aqui, tá uma situação de louco, mas é porque tá muito quente, gente, muito quente mesmo. Então foquem só no que eu tô falando, tá? Pode deixar o vídeo aberto e vai assistir outra coisa. Mas então, gente, o foco do vídeo de hoje é sobre o Instituto Federal em 2022. Na verdade a gente fala 2021 porque a prova acontece em 2021, mas quem faz a prova agora vai entrar em 2022. Eu sei que tem alguns campos que eu não sei como, mas começa no meio do ano, não sei mesmo como, não sei se é o ensino médio mesmo, ou se é só o curso técnico, mas enfim, a prova que a gente faz no final do ano é pra começar no ano seguinte. Então é por isso que hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui pra dar uma esclarecida nas coisas com vocês, dar algumas dicas, alguns conselhos que vocês podem aderir ou não, porque cada um sabe da sua própria vida, junto com sua família, porque vocês são de menor de idade, né, eu acho. Mas enfim, todo mundo sabe que a gente tá passando por um momento de muitas incertezas, a gente, ninguém sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como a gente vai estar daqui um mês, como a gente vai estar no final do ano, como a gente vai estar no ano que vem, meu Deus do céu. Ninguém sabe, ninguém sabe, só Deus sabe. Então todo mundo fica nessa dúvida, nessa incerteza, se vale a pena se dedicar ao Instituto Federal nesse ano de 2021. Vocês sabem que eu sou, assim, fã de carteirinha do Instituto Federal, eu acho que eu nunca vou vir aqui gravar um vídeo falando Ai, não, não façam, não entrem, não é legal, porque eu realmente tive uma boa experiência lá dentro. Tem muita gente, principalmente os que saem depois do primeiro ano, nem chegam até o final do primeiro ano, que vão fazer a cabeça de vocês falando que não presta, que é difícil demais, que ninguém aguenta. Mas saibam que o índice de quem sai do Instituto Federal é muito menor do que o índice de pessoas que se formam no Instituto Federal. Por mais que muita gente saia, muito mais gente se forma. Então, não vamos pela cabeça desse povo, tá? Vai pela minha cabeça, eu tô brincando. Mas foquem mais em mim do que nessas pessoas, vai ser melhor pra vocês. Então, o que mais assombra vocês, e eu sei disso porque vocês têm me mandado muitas mensagens no direct falando sobre esse assunto, é perder um ano se dedicando ao Instituto Federal e a prova não acontecer, ou não ter chamado logo no início do ano. E o que eu posso dizer pra vocês, gente, não é só puxando o saco do Instituto Federal, é pensando em cada um de vocês, na vida de vocês, na trajetória de vocês. Estudo nunca vai ser perda de tempo. Nunca, 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 nunca vai ser uma coisa que você vai fazer que não vai te trazer coisas boas no futuro, ou coisas boas até agora, sabe? No agora mesmo, nesse exato instante. Inclusive, pra quem não sabe, eu cursei Química no Instituto Federal, e hoje eu sou jornalista. Então, assim, o que a Química tem a ver com o meu jornalismo hoje? Pra muitas pessoas, nada, mas pra mim, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo faz sentido pra mim. Mas isso é uma coisa que a gente vai começar em outro vídeo, porque senão a gente se alonga muito aqui. Então, o que eu digo pra vocês é, se dedique, sim. Você não vai perder tempo, você não vai perder estudo, você não vai jogar o seu tempo fora, o seu conhecimento fora, porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode te tirar. Ninguém pode tirar o seu conhecimento de você. Então, você não vai jogar o seu tempo fora, mesmo que não tenha uma prova em novembro, em dezembro. Um dia vai ter a prova, gente. E vai ser nesse dia que você vai fazer a prova, você vai conseguir passar porque você estudou. Então, não fiquem com esse pensamento de que você vai estar perdendo tempo, porque você não vai estar. E uma outra coisa que eu sempre falo também, quando vocês me perguntam, principalmente pra quem fala que é repetente, né, que reprovou, principalmente no primeiro ano do ensino médio, o que eu sempre falo é que você precisa analisar, saber avaliar a sua experiência, a sua vida, a sua trajetória, sentar com a sua família pra ver o que a sua família pensa. Mas o que eu sempre falo pra vocês é, se você reprovou no primeiro ano e você tá na idade regular, né, tá na série regular da sua idade, tenta de novo o IEF. E isso serve também pra quem já fez a prova e não passou. Tenta de novo mais um ano, porque você vai estar perdendo só um ano. Mas eu garanto a vocês que quando vocês entrarem lá, vocês não vão estar perdendo o ano. Vocês vão estar ganhando vários e vários anos. Não são só os três anos do ensino médio. Então, avalie isso você mesmo. Você pode ter 50 anos reprovando no segundo ano. Nossa, gente, não, mas aí... Desculpa, mas quem tiver com 50 anos reprovando no segundo ano não vai passar no IEF, desculpa. Mas, enfim, se você reprovou uma, duas vezes, porque você não se dedicou, tenta, tenta o IEF, porque eu acho que vai te recompensar, sabe, esse tempo que você perdeu reprovando nessas séries. E esse aqui é um daqueles vídeos curtíssimos. Não tão curtíssimos, porque eu falo bastante. Mas daqueles vídeos que eu trago aqui só pra tentar confortar um pouco mais vocês, sabe? Eu sei que cada pessoa sente de uma forma diferente, mas esse momento que a gente tá passando tá abalando todo mundo. Até quem acha que é inabalável está se abalando, porque não tem como, gente. Já tem mais de um ano que a gente tá nessa. E a gente não tem certeza de nada, sabe? É um tempo de incerteza mesmo. Não só em questão de escola, de Instituto Federal, mas de tudo. A gente não sabe o que pode acontecer daqui 30 minutos. Então, eu, eu, eu particularmente, me sinto muito bem quando eu venho conversar com vocês. Por mais que agora eu esteja falando sozinha, com a minha câmera, mas eu sei que uma hora vocês vão escutar, sabe? Que vocês vão assistir a esse vídeo, que vocês vão escutar o que eu tô falando. E eu sei que vai tocar vocês de alguma forma, talvez não todos, mas eu sei que muitas pessoas se tocam porque vocês comentam aqui. Então, isso é muito importante pra mim. E eu espero de verdade que vocês consigam conquistar tudo que vocês estão tentando. Se o seu sonho é entrar no Instituto Federal, o seu sonho de agora é entrar no Instituto Federal, se dedique e entre, porque eu sei que vocês são capazes de fazer isso. Não vai ser uma pandemia que vai te privar de conquistar os seus sonhos. Talvez ela atrase um pouco a conquista desse sonho, mas uma hora você vai conquistar, porque eu sei que você merece, porque você está se dedicando. Eu sempre falo isso, que se você está assistindo o meu vídeo, é porque você está, de alguma forma, se dedicando, porque senão você não ia estar procurando sobre isso, você não ia me encontrar, você não ia ser inscrita no meu canal pra assistir esse tipo de vídeo. Então, não se desmotivem, não desmoronem agora. Se você quiser desmoronar, desmorona assim bem rapidinho, sabe? Um dia só, e no outro dia já acorda bem. Eu venho fazendo isso há algum tempo. Mas não pare. Esse não é o momento de parar. Talvez a gente tenha que frear algumas coisas, mas não é o momento de parar. Invista em você, invista nos seus sonhos, e invista no seu conhecimento, principalmente pra mim, é a coisa primordial na vida de qualquer pessoa. E é isso, gente. Se dediquem, passe no Instituto Federal, vai ter prova, com fé em Deus vai ter prova, ou com fé em sei lá o que você acredita. Vai ter prova sim, você vai passar, e você vai voltar aqui, vai falar, Gabi, passei, e eu vou ficar feliz junto com você. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu não trouxe nenhum tipo de conteúdo aqui nesse vídeo, foi mais pra desabafar um pouco com vocês, e deixar vocês desabafarem também um pouco comigo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui pra saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, e assim eu trago mais e mais vídeos sobre o Instituto Federal. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito, e ativa o sininho de notificações se você ainda não ativou, porque assim você me ajuda muito. E assim também você vai receber os meus vídeos sempre na hora que eu postar. Então ativa o sininho, não deixa ele desativado, por favor. Me segue no Instagram, é Gabriela S. Gonçalves F. Por lá você fica mais ainda por dentro da minha vida, da minha rotina, de trabalho, de estudos ainda. Enfim, me siga lá no Instagram. E é isso, gente. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!